Tô com o Pabllo Zafoneiro É o som do frio É continuar Porra no pé Porra no pé Eu quero ver, eu quero ver Jardim Aí eu vou Porra no pé Porra no pé É bom te dar É paquita É paquita Opa, boa noite Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, Pernambuco, boa noite, Brasil, a quarta e a hora vocês ficam comigo no Papante com mais um programa Show da Noite Vamos juntinho, lá nós vamos receber muita música, informações sobre a Copa do Mundo e muito mais para você Vamos juntinho, meu amigo, boa noite, meu amigo, Jean Rodrigues Agora vamos juntinho com o nosso programa, meu amigo, minha amiga, que é um prazer muito grande estar com você nesta noite Vamos juntinho com o nosso programa, que é um prazer muito grande estar com você, da Bahia para todo o Brasil Acrimério, cantando mulher e enrolando Bota o gelo no copo, o uísque no gelo, a loucura na mente Porque o reggae tá bombando, o molhar tá enrolando e o clima tá quente Só quem gosta de bubuca, tem reggae, tem chuca, sem pânico, medo O reggae começa tarde, não tem intervalo em pé E desce, 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 des Grimério ao vivo! Chame a R&M em gravações! Vem! 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 Ô, coisa boa! Esse é o vivo! Ah, Grimério ao vivo! Roda o gelo no copo, risca no gelo, a loucura na mente Porque o reggae tá bombando, pra moeda, vem falando, e o queimando é quente Só quem gosta de vovô já tem reggae de chuca, simpônica, nego O reggae começa tarde, não tem intervalo Desce, desce, desce E desce, e desce, e desce Desce, desce, desce Um, dois, um, três Um, dois, um, três Um, dois, um, três Um, dois, um, dois, um, três Um, dois, um, dois, um, três Um, dois, um, dois, um, dois 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 Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois Um, dois, um, dois, um, dois Não vai gostar com você, deixe aí seus comentários, porque hoje tem seleção brasileira aqui, os jogadores... Brasil! Brasil! ...daqui a pouquinho, o resultado dos jogos das oitavas de 29, né? Da perdida, do final da Copa, da linha 18, final da Copa no mundo, será que o Brasil vai estar? Ah, não sei, né? Bora balançar, esse é pra botar no esparedão Corrozeiros da moleca Bate, dance, dance, dance Esse é pra galera se jogar, sucesso É novidade, sim Bala, balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica E a novinha só bebe balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica E a novinha só bebe balalaica No batidão Puxa o solinho, vai! Dança, dance, bora balalaica Sucesso do momento A onda agora é beber balalaica Vem, vem, vem É azulzinha É gostosinha E na balada Ela pira as novinha É azulzinha É gostosinha E na balada Ela pira as novinha Bala, balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica E as novinha só bebe balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica E as novinha só bebe balalaica No batidão Vai, 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 vai Se joga Vai, vai, vai RM Gravações Fornozeiros da moleca Bala, balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica É azulzinha É gostosinha E na balada Ela pira as novinha É azulzinha É gostosinha E na balada Ela pira as novinha Bala, balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica E as novinha só bebe balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica E as novinha só bebe balalaica E a galera dançando Vai, vai, vai pegar Composição Lebson Rima E Cacau Miss Fornozeiros da moleca No batidão Bala, balalaica Bala, balalaica Bala, balalaica A gente fica para você ouvir aqui, a gente fala para todo mundo, quero dizer ali a vocês que nós temos aí o nosso portal Custódia News, Custódia News, que é a pressa www.custódianews.com, custódianews.com. Alô meu amigo Fernando Alves, é ele que é, é o radialista voltu aí da Panorama FM, ele também é diretor da Rádio, grande Fernando está sempre ligado nas nossas programações, bom demais estar com você. Bom dia aí da pasarla, a todos aí da Rádio, a Rádio Panorama FM, Panorama FM, o show de rádio. Então vamos continuar aqui, meu amigo, minha amiga, sempre aqui pra ser imenso estar com você, manda-la-la pra rar da foto e pedanta da estrada, o Walter لاivaanda, mas mesmo ele ligar em mim lá da pedanta da estrada. paraíba doutor Júlio de Heróis sempre ligado também lá em São Rio de Janeiro ele é uma abraço a vocês aí uma abração um bom amigo um dos melhores advogados do Norte do Júlio de Heróis alô a prefeito a nossa programação na doutor Hugo doutor Paulo em primeira qualidade também sempre ligado alô meu amigo Fabiano Fabiano Mercatão que que bom está sempre ligado na nossa programação também veio a Viana da nossa imóvel grande abração para vocês aí lá bom meus amigos vamos aqui juntinho com a nossa programação aí para você a hora certa que tem o apoio dessas bandanas São Paulo a melhor bandanada do Brasil vinte e uma horas e vinte e dois minutos pois é é a informação da bananada São Paulo a melhor bananada do Brasil vinte e dois minutos meu amigo minha amiga vamos trazer mais música agora quem canta para você no programa show da noite é vai cantar o meu amor vem meu amor isso é ruim sem teu carinho será meu fim vem meu amor isso é ruim sem teu carinho será meu fim meu amor você já me ama você já me ama você já me ama você já me ama vem meu amor isso é ruim sem teu carinho será meu fim vem meu amor isso é ruim sem teu carinho será meu fim o uu-u-u-u meu amor uu-u-u-u meu amor uu-u-u-u meu amor uu-u-u-u você já me ama Você ainda me ama Você ainda me ama Você ainda me ama Ei papai Vem mãe, é pra tu ver que é o cabelo do povo Muito bem, muito bom Olha nós aqui de novo Gente boa Alô Carlinhos 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 Isso é Petrone Placildo Há dois vaqueiros diferentes Carente e tão sozinho Eu levo a vida a sofrer Tô procurando um carinho E tá difícil de ter E toda noite é certa, a solidão tá aqui Sei que você também lembra, ninguém esquece assim E se você gostou, guarde boas lembranças dessas noites de amor Só sei que eu gostei, tá na minha cabeça não esquecerei E se você gostou, guarde boas lembranças dessas noites de amor Só sei que eu gostei, tá na minha cabeça não esquecerei Carente tão sozinho, eu levo a vida a sofrer Tô procurando um carinho e tá difícil de ter E toda noite é certa, a solidão tá aqui Sei que você também lembra, ninguém esquece assim E se você gostou, guarde boas lembranças dessas noites de amor Só sei que eu gostei, tá na minha cabeça não esquecerei E se você gostou, guarde boas lembranças dessas noites de amor Só sei que eu gostei, tá na minha cabeça não esquecerei E se você gostou, guarde boas lembranças dessas noites de amor Só sei que eu gostei, tá na minha cabeça não esquecerei E se você gostou, guarde boas lembranças dessas noites de amor E se você gostou, guarde boas lembranças dessas noites de amor E se você gostou, guarde boas lembranças dessas noites de amor E aí Muito bem meu, oi a nós aqui de novo Agora na coluna da noite E vamos falar um pouquinho sobre meu futebol, né? A Copa do Mundo Aí a Copa do Mundo Muito bem, bem se escutada Muito bem se escutada Agora na data dos 71, os fílios Com os liderados Pequenos as seleções E menores fortes Todos nos perdem, né? Você vai ver agora Aqui os resultados Veja só É... Vamos falar mais sobre a Copa do Mundo, né? É futebol Aqui a Bela da noite No programa Tchau, tchau Futebol 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 Pois é, agora vamos falar sobre a Copa do Mundo A Copa do Mundo A Copa do Mundo Que tá chegando aí Já as quartas de final, né? Nós tivemos aí Sábado O jogo aí Vendo pelas oitavas de final Tivemos Holanda E Estados Unidos 3x1 Para a Holanda, né? E a Argentina Que ganhou no suco Da Australia No placar de 2x1 O Messi mostrando Que é realmente o Caraca, né? Nós tivemos aí Nos... No domingo, né? Ontem Tivemos aí A França Vencendo a Polônia Por 3x1 E a Inglaterra Vencendo a nossa Senegal Pelo placar de 3x0 Até o momento Duas seleções Que realmente Mostrando Por que são favoritos Sabe quem? A França E a A Turma Né? França e Inglaterra Realmente É... Jogaram muito bem E venceram Mais fácil Que as 2x1 Né? Agora eu acredito Que Nesses 4x1 Nós vamos ter aí Realmente Dois jogos Muito pesados Dois jogos Que realmente São clássicos De Mundial, né? Que é Holanda E Argentina E Inglaterra E França Realmente São jogos É... Pesados São jogos E equipes Que mostram Pra quem veio Na competição, né? A Argentina E Holanda França E Inglaterra Será que o Brasil Será? Eu acho Que tem tudo pra ser O jogo da bola, né? Né? Porque muitas vezes Não é a final Que é o melhor jogo da Copa E sim Para essas competições Como na Copa De... 94 Em que o Brasil Foi campeão Mas o melhor jogo Foi o Brasil E Holanda Em que o Brasil Ganhou por 3 a 2 Um lugar Agora Vamos aqui Ao intervalo comercial Eu vou deixar Com o programa de show da luz Sai daí então Que eu vou deixar Já já Meus amigos Minhas amigas É... Tá precisando aí Fazer uma reforma Do seu carro, né? Tá precisando Dar uma arrumadinha Nesse carro Deixar aí Bem bonitinho Procura Ademir Auto Peças Ademir Auto Peças Fica localizado Na avenida Gerson Gonçalves De Lima Bem próximo Ao posto De Zé Ivan Vai lá Tenho certeza Que você vai gostar De comprar No... Ademir Auto Peças Meus amigos Minhas amigas Vamos falar aqui Sobre... Agropais Agropais Essa empresa Que vem fazendo a diferença Em história Paisagismo Você Meu amigo Minha amiga Que tá reformando A sua casa Tá colocando aquele jardim Em sua casa Procure Agropais Pois você sabe Que a planta É bom pra saúde E também Pra... Embelezar O seu lar Agropais Tem tudo isso Pra você É só você ligar Nos números Que tá aparecendo aqui Agropais Fale com o nosso amigo Adel Ou com o Juan Paz Valeu! Vamos falar mais sobre Beta Mecearia Beta Mecearia Berta Mecearia Sua melhor opção Do Bairro da Revenção Pra você fazer suas compras Você de custódia E região Vem pra Beta Mecearia Tenho certeza Que você vai gostar Beta Mecearia Tem estivas E cereais Em Beta Mecearia Você também encontra Rações Para animais Beta Mecearia Fica com a camisade Sabe aqui Na Avenida Gerrima De Sua Lima No Paz da Revenção Vem 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 Seleção Brasileira Na verdade É o árbitro Realmente Para a Seleção Brasileira Realmente Os árbitros sempre puxam para os clubes maiores E é lamentável Isso no futebol Mas vamos aí Trazendo música Para você ter que ouvir aqui na nossa programação Banda, chapa, canta Canta, fazer e beber Vamos já já A Rússia Café A Rússia Café A Rússia Café Quero você aprender Esse novo Sou ringado quando eu toquei Sou ringada Ninguém fica parado Quero você aprender Esse novo Sou ringada Na batida do pandangue É um sábado vaneirão A banda, chapa, canta Que balança no tigão Na batida do pandangue É um sábado vaneirão A banda, chapa, canta Que balança no tigão Que não se nimmt Vamos fazer o bebê Agora nós quero beber Agora, nãoNet Não neighbors Pra fazer Minha senhora Que é beber Vamos fazer o bebê Agora que é bebe, vamos fazer bebe Agora que é bebe, vamos fazer bebe Agora no verso de uma morena pra fazer A CIDADE NO BRASIL O Brasil O Brasil 90 milhões em ação Pra frente Brasil É, era, é 90 milhões em ação Agora a coisa do outro É muito gente Boa Brasil aí Bom, vamos um dia Meus amigos, minhas amigas Com o programa Jornal da Noite É sempre aquela imprensa De estar com você É, nas segundas e sextas-feiras Em Jornal da Noite Lembrando que sábado Nós temos aqui O momento da festa O programa mais, mais romântico do sertão Não, perna, não, perna, não, perna Alô você Meu amigo, minha amiga Alô Fábio Santos Santos, usou uma popular Mãozinha Alô meu amigo Xclé Cláudio Vim, Vim, Rodrigo Vial, bem popular Xclé Em reparação Valeu Xclé Como sempre Você É uma pessoa do bem Vamos aqui Agora Para cantar Para vocês Os salvos Deixem-lhes Do forró Fique tarde Que bom Deixar No tic-tac Do meu coração Desce, rala, rala Desce, vai e vem A gente vai ralando a noite inteira Deixa, bequinha, pode ver que tem Ó, pega, pega, tal de boa Brasil No escurinho, no meio do salão A gente vai ralando Sem ter pressa de parar E vai mexendo, mexendo devagar Agarradinho, vai descendo até o chão E vai quebrando, vai mexendo a cinturinha Mexendo a barriguinha Revoluma até o chão Vai, vai quebrando Vai mexendo a cinturinha Mexendo a barriguinha Revoluma até o chão Os Alexandre, estupam Ao vivo No tic-tac do meu coração Desce, rala, rala, desce, vai e vem A gente vai ralando a noite inteira Deixa, bequinha, pode ver que tem Ó, pega, pega, tal de boa Eu no meu cantinho também chego lá Do escurinho, no meio do salão A gente vai ralando Sem ter pressa de parar E vai mexendo, mexendo devagar Agarradinho, vai descendo até o chão E vai quebrando, vai mexendo a cinturinha Mexendo a barriguinha Revoluma até o chão Vai, vai quebrando Vai mexendo a cinturinha Mexendo a barriguinha Revoluma até o chão E vai mexendo, mexendo devagar Agarradinho, vai descendo até o chão E vai quebrando, vai mexendo a cinturinha Mexendo a barriguinha Revoluma até o chão Vai, vai quebrando, vai mexendo a cinturinha Mexendo a barriguinha Revoluma até o chão Vai, vai quebrando, vai mexendo a cinturinha Mexendo a barriguinha Revoluma até o chão Vai, vai quebrando, vai mexendo a cinturinha Mexendo a barriguinha Revoluma até o chão Vai, vai quebrando, vai mexendo a cinturinha Mexendo a barriguinha Revoluma até o chão Música Bom, hoje é 5 de dezembro, estamos aí a 339 dias do ano, faltando 26 dias para acabar 2022, é isso aí, meu amigo, minha amiga, olha a coisa internacional da pátria na Tailândia, feriado nacional do país, dia também de São Nicolau nos países baixos, né, e dia do pregão de São Nicolau em demais, é, integrado aí aos seculares, seculares, etc, é, Nicolau, né. Brasil, aniversário da cidade de Sertãozinho em São Paulo, Tauberto em São Paulo e Marcelo, capital da Alagoas, né, dia nacional do mérito de família e comunidade, E deu certeza também que hoje é seu dia, meu amigo, meu amigo que está aí aniversariando, parabéns pra você! Parabéns, parabéns, parabéns pra você! Parabéns, parabéns pra você! para nós trocá-los aqui no programa show, show da noite, vamos juntinho meu amigo, vamos juntinho minha amiga, você aí que está ligadinho na nossa programação, é sempre um prazer estar com você, tá, vamos trabalhar aqui, mais músicas no show da noite, e quem diz agora para você no programa show da noite, é Banho de Gato, já ouviu falar em Banho de Gato, apoia, vai cantar, vamos ver que está fazendo sucesso, com várias bandas em todo o Brasil, tem cabaré esta noite, vamos aí Júlio, vamos já. E os teus pais não me aceitam em tua casa, já que eu não posso te ver, vou sair pra beber, meus amigos já estão na balada, vou partir, vou descer, embrazar no rolê, vai, 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 você não deu valor, nunca se importou, a partir de hoje o nosso amor acabou, já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco, vai, vai, e não importa o que diga, eu não vou voltar, a Deus curta a sua vida, eu vou curtir de cara, agora tô solteiro e vou gritar pra tudo, vai, vai, olha quem tem cabaré esta noite, ai, Chama E tem cabaré esta noite, ai, vai, vai, olha quem tem cabaré esta noite, ai, vai, olha quem tem cabaré esta noite, ai, vai, olha quem tem cabaré esta noite, essa noite, chama Llama no piseiro, atualizei de novo, hein, cabaré que eu não mando, mando fechar, viu menino E os teus pais não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, emprasar no rolê Vai na lua, você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, vou meter o louco E não importa o que diga, eu não vou voltar A descurda é sua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos Quem sabe canta aí, vai, chama! Olha que tem cavar essa noite Vai, vai, olha que tem cavar essa noite Vai, vai, chama, menino, vai Olha que tem cavar essa noite Essa noite tem Vou ter cavar essa noite Bota baixinho, 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 vai Vou ter cavar essa noite Olha que tem cavar essa noite Essa noite tem Vai, vai, olha que tem cavar essa noite Chama, chama, vai Vou ter cavar essa noite Chama no piseiro, vai Olha o piseiro Só o piseiro do banho de gato, meu rei Versão atualizada do cabaré do banho de gato Chama no piseiro, vai Chama no piseiro, vai Aqui é sem imitar ninguém, viu? Abotou no shot mesmo, papai Bora mais uma, bora Muito bem, aí, você tá curtindo mais um programa noitinho da noite Que beleza, que maravilha estar com você, tá? Vamos continuar com a música daqui a pouquinho Vamos falar aqui também um pouco mais sobre copa do mundo Futebol 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 do mundo do catarro Futebol 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 Eu não concordo com esse tipo de coisa, mas o Brasil é aquele que ele muitas vezes se engana, e acho que o Brasil é esse grande jogo, não fez esse grande jogo não, você vê que no segundo tempo o time não vendeu, o time não foi o primeiro tempo, e mesmo assim o Brasil está jogando bem melhor, quando tem Neymar em campo, Neymar faz muita diferença. Por que Neymar faz diferença? Porque mesmo que não jogue bem, hoje a gente não jogue bem, mas mesmo que não jogue bem, mas ele é uma preocupação maior para o adversário, é uma preocupação maior para o adversário, para quem sabe o que é isso, fique informado, que realmente Neymar é diferenciado, é tipo o Messi na Argentina, o Messi não, mesmo que não jogue mais, essas coisas, mas é uma preocupação muito grande para o adversário, quem tem um cara como Neymar, não pode estar lhe cantando, ou essa semana mesmo, e cada coisa sem lógica, de muita gente falando, porque Neymar ou o Bolsonaro era para ser que isso não existe, que é isso, que é isso, nós não temos um país democrático, nós não temos direito a escolher quem nós fizemos para votar, isso é muito errado, o pensamento de muita gente, né, que não sabe o que é lei, não sabe o que é democracia, infelizmente. Mas vamos juntinho aqui com o nosso programa, o programa está lá, ele te ajuda a alegria, para você, porque é legal, vem aqui, para cantar para você, meu amigo, minha amiga, você aí está assistindo ao nosso programa, eu vejo esse prazer estar com você, vamos trazer mais musical, quem canta, vira aqui, para cantar mais música, sabe ninguém, é amizade, é, e quem tem vinho, foi o pessoal lá, sabe onde, sabe onde, na Natal Lívia, né, vindo aí para o nosso programa, a pisada do Jegue, minha filha, você canta. Olha a pisada do Jegue aí, galera, Claudio Silva, e a banda C passando aí com você, essa é a minha galera, Olha a pisada do Jegue, o Jegue já tá chegando, olha a pisada do Jegue, o Jegue vem relixando, Olha a pisada do Jegue, o Jegue já vai passando, olha a pisada do Jegue, o Jegue tá relixando, Olha a pisada do Jegue, o Jegue já vai passando, olha a pisada do Jegue, o Jegue tá relixando, O Jegue já vai passando, o Jegue tá relixando, O Jegue vai relixando, o Jegue já vai passando, o Jegue tá relixando, Olha a pisada do Jegue, o Jegue já tá chegando, olha a pisada do Jegue, o Jegue vem relixando, Olha a pisada do Jegue, o Jegue já vai passando, olha a pisada do Jegue, o Jegue tá relixando, Olha a pesada do jegue, o jegue já tá chegando Olha a pesada do jegue, o jegue tá relixando O jegue já vai passando O jegue vem relixando O jegue já vai passando O jegue vem relixando Eu com meu jegue vou dar uma volta em Burite Grande Passar em Boa Vista, Prata, Novo Estado Rodrigo Mendes, Paredado, Saco dos Melos, Verena Vou dar uma passarinha com meu jegue aí Malhadinha, Conceição, Veredinha, Revanço, Caldeirão, Mel, Malhada L3, segura aí Olha a pesada do jegue, o jegue já tá chegando Olha a pesada do jegue Segura o lucélio, olha que o jegue tá chegando aí Olha a pesada do jegue, o jegue já vai passando Olha a pesada do jegue, o jegue tá relixando O jegue já vai passando O jegue vem relixando O jegue já vai passando O jegue vem relixando Essa é a banda C na pesada do jegue, essa pesadinha O que a gente faz ao vivo, eu e a banda C O jegue também a gente vai dar uma volta lá em Barujá, São Paulo 7, 8, 14, 15 de março Tô chegando aí galera Eu disse, olha a pesada do jegue, o jegue já vai passando O meu jegue, o jegue, o jegue já tá chegando Olha a pesada do jegue, o jegue tá relixando O jegue já tá chegando O jegue já tá chegando O jegue tá relixando A pesada do jegue, o jegue, o jegue, o jegue já vai passando Vamos ver o meu amigo, o programa de jogo da noite O jogo da alegria Olha a pesada do jegue, segunda, sexta-feira A barriga das 7h30 da manhã Café com notícias na Rádio Né Brasil E no blog, o portal Os sonhos, né? Você pode me apontar É realmente esse jornal Esse jornal lá Informações para o mundo Para você sentir legal Aqui na Rádio Né Brasil Você acessa www.radionetrasil.com.br Você acessa www.radionetrasil.com.br Vai, vamos ouvir o nosso programa Meu amigo, minha amiga Que está aqui para você agora Na nossa aprovação Para você prestar alegria Está com você A alufante É a baralda em São Paulo A de mil, mil e mel Vinte e duas horas Vinte e duas horas Dez da noite Dez da noite O sol é o seu Está com o vídeo No programa Show da noite Alô, você A alufante da rata Em Petrolina Você brincadeira? Bom, agora vamos trazer Para você sentir legal Na nossa programação Vem aí Para cantar para você Banda Bota pra mim Bota pra mim Hoje aqui nesse forró Eu quero dançar com você Me bota pra mim Bota pra mim Ninguém vai para a porrada Mas eu fico com você Me bota pra mim Bota pra mim Hoje aqui nesse forró Eu quero dançar com você Me bota pra mim Bota pra mim Olha que eu sou raparigueiro Cego cedo, cachacete Hoje eu quero Bota pra mim Quero você, Belina Vê-se logo Minha rainha A noite inteira Eu quero dançar com você Por isso eu já falei Eu já me decidi Nesse forró Mas eu não saio só daqui Vou te fazer moleque Eu vou te conquistar Então me lobe, lobe, lobe Se para Nem que eu vá para a porrada Mas eu fico com você Bota pra mim Bota pra mim Hoje aqui nesse forró Eu quero dançar com você Me bota pra mim Bota pra mim Nem que eu vá para a porrada Mas eu fico com você Me bota pra mim Bota pra mim Hoje aqui nesse forró Eu quero dançar com você Me bota pra mim Bota pra mim Bota pra mim Bota pra mim Bora meu porró Bota pra mim Vê-se logo Nosso D.H.E. E.T. Produções Alô Marcos Alô Fabrício Essas briga aí Viu Essas briga aí Marcos Rapazinha Que você, Belina Vê-se logo Bora meu porró Bota pra mim A noite inteira Eu vou para a porrada Mas eu fico com você Me bota pra mim Bota pra mim Hoje aqui nesse forró Eu quero dançar com você Me bota pra mim Bota pra mim Bota pra mim Nem que eu vá para a porrada Mas eu fico com você Me bota pra mim Bota pra mim Hoje aqui nesse forró Eu quero dançar com você Me bota pra mim Bota pra mim Bota pra mim Bota pra mim Mas eu fico com você Bota pra mim Bota pra mim Bota pra mim Bota pra mim Hoje aqui nesse forró Eu quero dançar com você Me bota pra mim Bota pra mim Bota pra mim Essa é a mulher do forró Bota pra mim Aí tem moral Tá com o dedo na bicha Anda negão Música 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 Muito bem meu povo, estamos aqui apresentando mais um show da noite, depois do intervalo comercial, que a gente roda novamente, trazendo muito mais emoção para vocês, aí daí daí eu volto já já já. Olá meus amigos, meus amigos, vocês estão ligadinhos na nossa programação, que beleza? Vamos falar aqui sobre garra segurança, garra segurança, grupo de apoio, tático regional, garra, é, pois é, você está organizando eventos, a sua festa, o seu modelo de futebol, o seu campeonato, é, qualquer evento social, com contrato, garra segurança, que eu tenho certeza que vai dar conta do regalo, garra segurança, é, em custódia, é, segurança total para o seu evento, Música 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 Vem pra cá, vem pra cá a segurança, contrate, tenho certeza que você vai gostar. A Stella é a demonstração, contrate, tenho certeza que você vai gostar. Vem pra lêem pra cá, vem pra lêem pra cá, vem pra lêem pra cá a segurança, contrate, tem certeza que você vai gostar. Vamos falar agora sobre Rossi Motos, Rossi Motos, o shopping da sua moto, pois é, não importa a moto, peça tem que ser da Rossi Motos, Rossi Motos peça serviços e acessórios, atacador e varejo Na Rossi Motos, você tem aí as melhores marcas e os melhores preços da praça, vem pra cá, vem pra Rossi Motos, tenho certeza que você vai gostar, Rossi Motos, link 3848-2013 Eita coxinha, eu tô numa broca tão grande, tô precisando de um advogado coxinha, quem é que você me indica? Ah doquinha, se preocupe não que eu tenho um amigo, pense num advogado, esse eu conheço há muitos anos, é uma capacidade, é o doutor Jânio Queiroz, lembra dele não? Lembra sim, pois é, o doutor Jânio Queiroz não tem o que tesourar, o homem sabe tudo, você pode jogar a constituição pra cima, código penal, código civil, na página que cair, ele entende tudo É ou não é, doquinha? E assim coxinha Aliás, doutor Jânio Queiroz não era pra ser mais nem advogado, era pra ser juiz, juiz não, ministro da justiça Aliás, era pra estar na ONU, resolvendo problemas internacionais É ou não é, doquinha? Abraço, meu querido advogado Jânio Queiroz, um caminhão carregado de habeas corpus Você não tem o que tesourar É ou não é, doquinha? E assim coxinha Muito bem, meu povo, estamos aqui juntinho, não tem que programar Juntada Noite Pra você, meu amigo, minha amiga Que vem me encantar, não programar Juntada Noite Vamos trazer música pra vocês Oh 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 Mais um jogo da Copa Seu quarto jogo aí Vendeu pra você Mas não tem mais nenhum aí É, não decidiu Agora não tem mais nenhum Porra, quem vai entrar agora pra vocês aqui É Roberto Silva Da Raxinha A vontade Vamos sucessão pra balançada Isso é Roberto Silva Essa é a marca do seu zero Vem, sacude comigo assim Olha, fui, eu tenho a boate É uma pedia na rodança Vem pra mexer no corpo todo A nova dança que balança É uma dança sensual E quem recola é a gatinha E todo mundo fica soido Quando balançada a Raxinha É uma dança tão bonita, bonita, bonita Ela é maravilhosa Ela é maravilhosa E vai mexer no corpo todo Quem é gostosa é rapalhosa E fui na onda da pesada Eu vi uma dama sem parar Ela mexer no coração Ela mexia na raxinha E o meu negócio é tarraxanha Que era a galãs He transа caneta Que era Raxinha Que era Tuma que balança Que era Dama que balança Que era Dama que balança Que era Dama que balança Balança, balança a tarraxinha, balança, balança Conversa se eu ver sucesso Olha a boiôna na boate É uma tendinha nova dança Vem pra mexer no corpo solo A nova dança que balança É uma dança sensual Que recola é a gatinha Que todo mundo fica doido Quando balança a tarraxinha É uma dança tão bonita, bonita, bonita Ela é maravilhosa E vai mexer no corpo todo Quem é gostoso é a malhosa E foi da onda da pesada Eu vi uma cena sem parar Ela mexia a tarraxinha E o meu negócio é tarraxanha Que balança, que balança, que balança Que era dama, balança a tarrachinha Que era dama, balança a tarrachinha Que era dama, balança a tarrachinha A balança da rachinha Outras peças é o meu amigo Clélio Segura, pegando Sucesso no Brasil Bora mais uma Joga, meu matéria Muito bem Vamos agora falar sobre Novamente aqui Eita, quer dançar mais ainda Daqui a pouco você dança Vamos agora falar sobre a Copa do Mundo Para você, meu amigo Internacional, para ir a mim Vamos agora falar sobre As oitavas, amanhã tem jogos Das oitavas de final Da Copa do Mundo Fique formado aqui Futebol 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 Então é o fechamento das oitavas e vinais, né, os outros dias jogando aí para custar uma vaga para as quartas e vinais, né. Bom, então amanhã na quarta-feira tem, nesta terça-feira, tem Marrocos, Marrocos é a grande relação da Copa, até agora o número que está aí, Marrocos, e os outros já estão aí no Japão, né, também. E aí o Marrocos sai contra a Espanha, né, que a Espanha vai vender para o Marrocos, e tem Portugal e Suíça, Portugal e Suíça pela Copa do Mundo, né, pela Copa do Mundo, Portugal e Suíça, o jogo de Portugal e Suíça é às 16 horas. Falando da gente, vamos usar as oitavas e vinais na hora, vamos aqui destacar a quarta-feira, já está definido aqui, deixa eu ver em nota, o Brasil vai ter outras coisas. Próximo Brasil, 12 horas, meio-dia, sexta-feira, né, é, meu amigo, o negócio é sério. A Argentina, a Holanda e a Argentina, quarta-feira, né, nas quarta-feira, né, nas quarta-feira, cada 14 horas. Aliás, o Brasil, o Brasil vai ter, rapaz, quarta-feira, 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 aliás, é sexta-feira também, sexta-feira. E sexta-feira também vai lá na Argentina, na quarta-feira, contra a Holanda, a Holanda e a Argentina, valendo aí, pela Copa do Mundo, tá. A confirmar, nós temos aí, nos tempos mais, na quarta-feira, na quarta-feira, é sábado, rapaz, é sábado. No sábado, nós temos um grande jogo também. Inglaterra e França, é pra gente passar para as semifinais. É, o Brasil tem que ganhar mais uma, pra ir às semifinais da Copa, né, vamos ver aí, pra gente ver da Croácia. E amanhã sai a definição do grupo, é, que completa aí as quartas-feira, né. Amanhã tem mais um ano que vem lá pra você, amanhã tem Portugal e Suíça, às 16 horas, mais antes, tem Marcos e Jardim e Espanha, às 12 horas, né, meu dia. Bom, meu amigo e amiga, a palavra está aqui sobre Copa do Mundo. Vamos continuar aqui com o nosso programa, é bom demais estar com você, é uma maravilha estar com você, né. Vamos continuar ali com a nossa própria casa, aí, é o penúltimo musical em vídeo. E nós vamos trazer aqui, nosso amigo Tony Silva, cantando Barões da Polvinha. Tony Silva, é show, rapaz! Não tenho culpa se o meu carro é importado Não tenho culpa se me chamam de barão Ostentação é pra quem pode, meu amigo A sua inveja é meu sucesso, eu sou padrão Aonde eu vou as novinhas piram na minha Faço derrame de uísque e xandom O meu cartão, o limite é liberado No meu calendário todo dia é feriado Casa na praia que há em alto mar Pra ostentar tem o lancha e avião Pros invejosos que vivem de plantão Vejam a novinha no colinho do barão Vem pra cá novinha que o velho te banca Venha fazer festa com cabeça branca Se falta dólar tem um euro pra gastar Vamos de jatinho pra Dubai comemorar Vem pra cá novinha que o velho te banca Venha fazer festa com cabeça branca Se falta dólar tem um euro pra gastar Vamos de jatinho pra Dubai comemorar A lá, produções, diretamente do estúdio Cativeiro, é show papá Não tenho culpa se o meu carro é importado Não tenho culpa se me chamam de barão Ostentação é pra quem pode, meu amigo A sua inveja é meu sucesso, eu sou padrão Aonde eu vou as novinhas virão na minha Faço derrame de uísque e xandom O meu cartão, o limite é liberado No meu calendário todo dia é feriado Casa na praia e ato em alto mar Pra ostentar tem um lancha e avião Pros invejosos que vivem de plantão Vejam a novinha no colinho do barão Vem pra cá novinha que o velho te banca Venha fazer festa com cabeça branca Se falta dólar tem um euro pra gastar Vamos de jatinho pra Dubai comemorar Vem pra cá novinha que o velho te banca Venha fazer festa com cabeça branca Se falta dólar tem um euro pra gastar Vamos de jatinho pra Dubai comemorar Música Alô meu amigo Paraná Alô meu amigo Paraná Alô meu amigo Sinimal E Sinéia Em Cuiabá Vai por dia agora Bom dia das jardinhas Corrinha Vamos lá Oi Bom dia das jardinhas Você me chamou Corrinha Chamei O que é que você quer? Troque meu puxão Eu boto ou não boto Ai eu tô com medo Eu boto ou não boto Ai eu tô com medo Eu boto ou não boto Ai Eu boto ou não boto Eu tô com medo Eu tava lá em casa e escutei na somada Na casa da vizinha uma menina gritava Socorro, socorro Fui olhar a corinha Meu pai não tá em casa Não tá não Sua mãe não tá em casa Não tem não O que é que você quer? Troque meu puxão Corrinha bonita, corrinha gostosa Muito mimada e muito letrosa O bicho pediu O bicho não vedava Se o bicho não entrou Corrinha gritava Ai eu tô com medo Eu boto ou não boto Ai eu tô com medo Eu boto ou não boto Ai eu tô com medo Eu boto ou não boto Ai Eu boto ou não boto Tô com medo Eu tava lá em casa e escutei na somada Na casa da vizinha uma menina gritava Socorro, socorro Fui olhar a corinha Meu pai não tá em casa Não tá não Sua mãe não tá em casa Também não O que é que você quer? Troque meu puxão Corrinha bonita, corrinha gostosa Muito mimada e muito medosa O bicho pedia O bicho não vedava Se o bicho não entrou Corrinha gritava Eu boto ou não boto Ai eu tô com medo Eu boto ou não boto Ai eu tô com medo Eu boto ou não boto Eu boto ou não boto Eu boto ou não boto Bota logo vai Se bosta é corrinha Vai, vai Vem, vem Venendo a gatinha Treme, 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 treme Vai, vem, vem Vai, vai, vem Vem, vai Esse é o Pathy Futei a corrinha E eu perdi o medo O medo é Pathy Não, meu irmão Isso aí Você sempre viu Você não sou Agora vamos trazer o bom O risco Do seu programa O programa do Guediatinho do Tó É o programa de hoje É o nosso É o nosso Alô O Zé que está preta Meu amigo Zé que está preta Aí está aí Que legal Bom, quem vai Vai estar aqui O programa de hoje É Jean Grigny Jean Grigny Jean Grigny Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Agora É Jean Jean Grigny De custódia Para o mundo Com o romantismo Para você Se dividir Com a minha matada Canta, Jean Jean Grigny Cadê você Jean Grigny Eu sou você Eu amigo Minha amiga Está aí Tendo a nossa própria Pração Jean Grigny É agora Jean Grigny E os safadores No começo Eu desprezava Mesmo sem saber Mas no fundo Não sabia Ia amar você Ha, ha Olha eu aqui Tudo faz sentido O amor Não tem como evitar E agora é só você O teu beijo Me diz qual fórmula E você usou Que no meu peito Despertou todo esse amor Mágica causou Teu abraço é bom demais O teu beijo me traz paz Me diz qual fórmula E você usou E no meu peito Despertou todo esse amor Mágica causou Tudo faz sentido O amor Não tem como evitar E agora é só você Quem quer um pra amar Pra amar Eu nem lembro Quantas vezes fiz Você chorar Mas mesmo chorando Você queria Amar Teu abraço É bom demais O teu beijo Me traz paz Me diz qual fórmula E você usou Que no meu peito Despertou todo esse amor Teu abraço É bom demais O teu beijo Me traz paz Me diz qual fórmula E você usou Que no meu peito Despertou todo esse amor Mágica causou Mágica causou Mágica causou Mágica causou Mágica causou E o meu peito E nós temos também O outro portal E é o portal eneret simmer E aqui só Agastão Mágica causou que bom estar com você, olha, nós tocamos aqui um vídeo sobre o Toninho Silva cantando aí a resposta ao Cabeça Branca, e o Cabeça Branca vai cantar aqui na voz de Sorão Silva Canta Cabeça Branca, é a última da noite, Sorão de novo, pode abraçar minha galera Cabeça Branca é um cidadão de bem, um empresário que precisa relaxar fim de semana ele pega as novinhas e patrocina o churrascão e a tomar e a mulherada de copo na mão, biquíni, fio, dentão, postando foto na sua rede social cheia de pose de patroa, ela é da zona, quem vê de longe pensa que ela é a dona mas o dono da loja é o Cabeça Branca, a chapa é quem passa, é o Cabeça Branca porque a novinha na hora da selfie, junta com as amigas, coroa não aparece mas o dono da loja é o Cabeça Branca, a chapa é quem passa, é o Cabeça Branca porque a novinha na hora da selfie, junta com as amigas, coroa não aparece Cabeça Branca é um cidadão de bem, um empresário que precisa precisa relaxar, fim de semana ele pega as novinhas e patrocina o churrascão e a tomar e a mulherada de copo na mão, biquíni, fio, dentão, postando foto na sua rede social cheia de pose de patroa, ela é da zona, quem vê de longe pensa que ela é a dona mas o dono da loja é o Cabeça Branca, a chapa é quem passa, é o Cabeça Branca porque a novinha na hora da selfie, junta com as amigas, coroa não aparece mas o dono da loja é o Cabeça Branca, a chapa é quem passa, é o Cabeça Branca porque a novinha na hora da selfie, junta com as amigas, coroa não aparece quem é, quem é, quem é, quem é, é o Cabeça Branca, papai dançando, dançando, dançando mas o dono da loja é o Cabeça Branca, a chapa é quem passa, é o Cabeça Branca porque a novinha na hora da selfie, junta com as amigas, coroa não aparece mas o dono da loja é o Cabeça Branca, a chapa é quem passa, é o Cabeça Branca porque a novinha na hora da selfie, junta com as amigas, coroa não aparece chapa no bezerro e caça branca, dançando, dançando oh, papai muito bem amigos, ficamos por aqui muito obrigado pela atenção de todos sexta-feira é mais sábado sábado nós temos o programa momento da seresta mais antes das 14 horas pela live da Nen Brasil é TV Nen Brasil você fica com o José Orlando com o show do brega sábado brega sábado brega e nesse sábado à parte das 14 horas você é o nosso convidado tá certo amigos e amigas eu sou um prazer do grande estar com vocês Deus abençoe a vocês e a harmonia de vocês meus amigos minhas amigas vamos juntinho proclama essa noite vem a gente toda noite a partir de deixa eu ver aí o que é que é que é que é isso aqui a gente encerra a prova de hoje e a prova de hoje da noite meu amigo e minha vida então, vocês vivem todos Deus, Deus abençoe a vocês e a família de vocês e até a próxima